Ladies and gentlemen, chegou o grande dia do racha entre quadriciclo e com vocês Thiago Reis, o rei do grau, com seu mini quadriciclo mais de 100 cv. E com vocês é o patrão! Quase caiu com seu quadriciclo! Meu amigo! Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vai ter um racha de quadriciclo aqui na pista de motocross, vai ser hardcore. Vamos botar já os bagulhinhos na pista? Galera, antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho importante aqui pra dar pra vocês. Vocês que querem investir sua grana, fazer uma grana, uma renda extra no final do mês, mano. Mano, eu indico pra vocês o site da Blaze, que é onde eu enviço, onde eu faço uma rendinha extra ali. Então, mano, vem comigo que eu vou ensinar como fazer, tá bom? Então vamos lá, galera. Tô aqui no site da Blaze e lembrando, galera, é somente maiores pra 18 anos, tá bom? Se você é menor de idade, não. É só pra maior de 18 anos. Então vamos lá, galera. Primeiramente, a gente tem que depositar, tá ligado? E pra depositar é muito rápido, muito fácil, tá ligado? Tem tanto cartão de crédito, tem boleto rápido, tem Bitcoin, mano. Tem Pix, né, mano? Que o Pix cai na hora. E pra retirar a grana também é a mesma coisa. Você vem aqui, ó, em Sacar. E, tipo, mano, tanto trouxendo essa bancária, Bitcoin, você escolhe alguma forma aí e você pode retirar o dinheiro, tá bom? Então vamos lá, galera. Aqui na plataforma existem algumas modalidades de investimento. Tem o modo Crash, que é esse modo aqui, onde a gente aplica o dinheiro. E a gente tem que retirar antes de crachar, tá ligado? A gente tem que retirar o dinheiro antes disso aqui, galera, tipo, crachar. Quer ver? Vou dar um exemplo, ó. Ó, no caso aqui, crachou. Se você retirou antes, você ganha. Se crachar, você perde. Tem também o modo dobro, tá ligado? Que você tem que escolher ou 2x, ou 14x, ou cinza, que é 2x. E aí acontece uma roleta. E, mano, se cair no 14x, mano, é 14 vezes o valor que você colocou. Vamos supor que cor vai cair aqui, ó. Ó, caiu no vermelho. Se você tivesse colocado no vermelho, tipo, duzentão, você teria ganhado o dobro, mano. É 2x. Tem outros modos, mas esses são meus preferidos. Então, mano, vou fazer aqui um exemplo pra vocês no modo Crash. Eu vou colocar aqui, ó, 500. E, galera, uma parada que eu vou falar pra vocês. Estudem a plataforma, tá, mano? Já chega e, tá ligado, mano? Estuda, tá ligado? Você consegue estudar aqui, ó, de quantos e quantos tá caindo. Então, mano, vamos começar o jogo, moleque. Eu quero tirar, mano, pelo que eu tô vendo aqui, até uns 2x eu tiro, tá ligado? Ó, tô nem colocando a mão. Não pode crachar, senão eu perdo, tá ligado? E 2x, tirei. Galera, olha isso aqui. Eu coloquei quinhentão e tive um lucro de 505 reais, mano. Isso em menos de 5 segundos. Mas, como eu falei, mano, estudem a plataforma certinho, tá ligado? Estudem a plataforma, o bagulho é doido. E agora eu vou fazer o modo roleta, tá ligado? Esse roleta aqui, meus amigos, que é melhor que eu, é duzentão. E vou, mano, eu vou aqui no vermelho, ó. Vê, galera, eu tô estudando aqui a plataforma, caiu cinza, caiu branco. Então vai, mano, começando. E 1, 2, 3, foi, mano. Tem que cair no vermelho que eu ganho o dobro. Eu ganho 400 daí, moleque. Vai, e começou a girar, moleque. Tá girando, tá girando, tá girando. Tem que cair no vermelho. Tem que cair no vermelho agora em 1, 2, 3 e... Boa, moleque! Caiu no vermelho, olha só, galera. Olha isso, mano. Quatrocentão, tá ligado? Ganhei duzentos, moleque. Quatrocentos é o na conta. Então é isso, galera. Quero agradecer também a Blaze por estar junto aí com a gente e os meninos da casa. E, mano, vai lá, faça já sua renda extra. Vou deixar o link aqui na descrição. E lembrando que se você vir aqui no meu link, você vai ter um bônus double, tá ligado? O que é um bônus double? Tudo que você colocar até o teto de 2.500 reais, se transforma em double. Tipo, se você colocar mil, você ganha 2 mil, tá ligado? Aí você tem 2 mil pra, mano, investir. Se você colocar, mano, 1.500, você ganha 3 mil, tá ligado? E assim vai, mano. Então, mano, o meu link na descrição vai no site da Blaze, hein, mano? É top demais. Isso tudo é plataforma. E, mano, vai fazer grana. Então, parte pro vídeo, mano. Bora! Seguinte, galera. Hoje é o dia que eu me ferrei. Hoje é o dia que a mãe, que o bicho, a mãe não veio. Seguinte, vai ter um rachão entre o meu novo quadriciclo. Vocês sabem que eu comprei esse quadriciclo, mano. Pô, mas fica aí no canto, deixa eu apresentar aqui. Deixa eu apresentar. Não! Não podia ter feito isso? É, eu sou fraco. Não. Seguinte, galera, vai rolar um racha agora entre o meu quadriciclo versus o quadriciclo do Thiago, tá ligado? É um Yamaha 450, tá ligado? É um quadriciclo de competição contra um Yamaha 250 também de competição. Não, não é, não. Isso é roubar. Não tem nada de competição. Mano, então, estamos numa pista de motocross. E, Thiagão, o melhor piloto... Aqui é piloto, não é quadriciclo, mano. Interessante. Você quer participar do racha também? Tô participando, olha aqui, na linha. Olha lá, na linha. Passa, deu o melhor pro maior, ó. Você vai ver, Fih. Ô, Léo, não, sério, toma cuidado, velho. É, vocês tem que tomar cuidado, olha o meu. Vocês baterem em mim. Vai ser um, mano, vai ser um racha sério. Só não pare em cima da racha, por favor. Não, juro, mano, aí vai vir. Tive a tigera, né, pro seu bem, pra sua saúde. Eu e o Thiagão tá treinando a manhã inteira, eu acho que eu vou perder. Renan, faça, por favor. Não, só não pare em cima da racha, o que acontece? Só não fique em cima de mim? Não. Bate, já é. Todo mundo corre, vai por mim, bô. Ah, porra. Renan, você que tá vendo nós andando, Thiagão, mano, tá rampando a... É, mano, o Thiago tá com umas técnicas boas, viu? Quem você acha que vai ganhar nesse racha? Mano, eu acho que assim, o que vai mandar muito vai ser a largada, porque o 4x é largo e a pista não é tão larga assim. É difícil de passar. Pra você passar, mano, eu tava de moto, tava difícil de passar, então... E quem ganha? Um 450 ou 250? 450, 450. Não, ó, é o seguinte. Aí você vai conseguir ficar fechando essa estratégia, eu acho que você ganha. Eu tenho um motor e um quadro muito bom. Porém, aqui no motocross é um bate de dinossauro, aqui temos um piloto. E aqui é só piloto, hein? Não, não, não. As crianças tem que ficar na sala pra não se machucar. Ai, não, velho, calma. Thiagão, ó, regras. Regras, sem bater, sem querer. Pra bater sim, pra bater sim. Pra bater, pode, não vale coitar caminho. São duas voltas. Ah, por que só isso, galera? Não dá pra ir aqui, mas tem uma volta, nós já vai estar mortos. Você sabe o que é o mais foda? Na primeira volta, ou você dá tudo e morre na segunda volta, ou você vai de boinha na primeira volta e dá tudo na segunda volta. Mas isso que é o mais foda. Só que se o cara distanciar também, você não alcança, mano. Será? Não alcança. Não vale cortar caminho. Coeira no zóio também. É, coeira no zóio, mano. E eu? Posso cortar? Não. Ah, você ia falar que sim, né? Não pode, não pode. Léo, toma cuidado. Não, sério. Não, vocês tem que tomar cuidado. Se eu tiver parado no bc, eu vou falar eu. Léo, ó, eu vou me atrapalhar e vencer. É, vai, vamos atrapalhar. Não, não quero que você me atrapalhe a vencer. Mano, quer fazer um racha sério, Léo. Eu também, eu vou estar na pista. Cara chato, mano. Ah, mas eu vou de moto atrás só acompanhando. Eu vou deixar o meu motor aí. Que vença o melhor. Boa sorte, mano. Chegão. Mano, a gente tá preparando. O Thiago tá gravando, o Léo tá gravando. Tipo assim, a minha treta é com o Thiago, tá ligado? Eu vou doar o melhor, tá ligado? Eu tenho um 4x5 bem melhor que o dele, mas ele toca pra caralho, mano. Mas, mano, tá bem pessoal. O Léo, o Léo já tô até vendo. O Léo quer só atrapalhar a nossa racha, tá ligado? Ainda vai ter que tomar cuidado com o Léo, que eu tenho certeza que o Léo vai começar a jogar o 4x5 na frente da gente. E eu e o Thiagão, mano, na Itapavale... Ô, eu vou te falar. O Léo desceu lá embaixo. O Léo tá com a armada. Eu vi o Léo fazendo um videozinho aí, acho que ele vai querer atrapalhar a nossa racha, mano. Então vamos vazar já, não deixa ele vir, não. Então vamos. Bora, bora, bora. É, eu chego, já. Desliga, 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 desliga. Olha o que eu falei, já. 3, 2, 1... Cadabundo. Nossa. Oi, caralho. Olha o truque de rampou, mano. Não tô vendo mais nada. Nossa, eu rodei. Caralho, mano. Uhul. Mano, não adianta, velho. Quase siga aqui ser forte ou não. Ai, caralho. É agora, tem que pegar ele aqui. Caralho, velho. Uhul, 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 cacarrinho, viado. O Léo atrapalhou, mas lá na... Nossa, quase caputou. Ai, mano. Quase caputou, mano. Tchau, vagabundo. Mano, você pode pegar ele. Ai, caralho. Caralho, me perdi na curva, viado. Me perdi na curva. Vai, vai, que dá tempo. Vai, corta caminho, vai. E agora, o que eu faço? Dá tempo, vamos. Não dá mais. Rodou, bateu. Vou pedir uma nova chance. Não atrapalhou. Não atrapalhou. Ô, mal uma chance, mano. Eu vou aí. Já foi só agora, já, caralho. Ó, não, não, não. Fica aí. Nossa, errou do... Eu quero falar, roubei onde? Errou do... Não, não. Pode ser uma nova coisa? São Paulo... São Paulo no cu. Por quê? Não, por quê? Por quê? Por quê? Acabou corrente. Não, viado. Deixa eu participar da corrida, mano. É o seguinte, já. Ele parou ali e como você estava na esquerda, Deixa eu participar da corrida. Deixa eu participar da corrida. Ah, não, não. Você teve toda a vantagem ali. A galera clama por uma revanche. Choradeira. Choradeira. Você entuou? Não, eu... Não, você parou no meio da rampa, né? Aqui eu entrei para atrapalhar mesmo. Não, não, Léo. Só que que quebrou. Esse bagulho é sério. Mano, eu quero arrebentar... Quero arrebentar esse cara aqui. Mas é, eu dou na curva. Que culpa que foi minha? Não, não, não. Eu estava... Mano, eu estava indo a friar, mano. Eu já fui desanimando. Vamos de irmão para irmão, mano. E por sorteio, o Renato ganhou uma nova chance. Não, não, não. Quero saber de você. Você me dá uma nova chance? Eu dou, parece que o doido está quebrado. É duas voltas. Agora uma volta. É duas voltas. É duas? É duas? Eu vou sair junto. É duas voltas. Eu vou sair junto. Eu atrapalhei. Eu confesso que atrapalhei. Eu saí primeiro, não poderia. Então, fechou. Eu vou sair junto. Deixa eu dar o tempo de eu colocar a corrente ali que escapou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Você não dá para atrapalhar. Vai, vai, vai. Só três. Três. Dois. 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 Agora ele quer no V, mano. Agora ele quer no V, Tadão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Não tem ninguém pau a presená-o, pai. Ele está atrás. Nú, você está atrás. Ai, errei aqui Ganhar um tempinho aqui Eu e ele já deve estar, mano Eu já tô morto Eu já tô morto, ele também deve estar, mano Mano, minha mão já não vai estar mais Ideia mesmo Nossa Nossa, escapou meu banco Quebrou Quebrou meu jet Nossa Ai, minha mão Não, agora eu perdi Mano Escapou o banco, galera Caiu o banco, viagem Cadê agora? É, galera Foi Perdi Que bom, nós escapou o banco Arrampou Quando eu rampei, eu já sentei no... Que bosta, hein, mano Ah, mano Merda, viado Mano, eu ainda não tenho toque pra essa pista Eu não consigo andar, mano Uma volta Nossa, a mão dói demais, mano É, galera Vou aceitar minha derrota, lindo Às vezes tem... A gente tem que saber aplaudir a vez dos outros Tentei fazer um rastro totalmente correto Uma corrida correta Sem roubo Sem nada Eu sei que meu quadriciclo é mil vezes mais forte Mas Motor não é tudo, né, pai? Motor não é tudo Eu não, 250 do Thiagão É um pouco mais fácil pra tocar Então dá pra você dar um pouco mais de mão Esse aqui, mano É foda se você segura ele, mano É foda pra cara Quem tem um 450 sabe do que eu tô falando E esse aqui logo foi meu primeiro quadriciclo, mano Tá ligado? Não foi... Eu nunca tive um quadriciclo Já logo peguei um brutão Mas tá certo, mano Eu vou querer revanche ainda Não vai ser hoje Mas eu vou treinar E eu vou querer revanche, pai Oi, mano, bagulho Bagulho é monstro Agora eles vão me zoar pra porra Léo Você vai se ver comigo Ele não tava perto, não Eu tava atrás e você não tinha ninguém Ó Só tava eu e você Vem, vem O que aconteceu, patrão? Ele cansou o dedo Caiu os dedos dele Deve ter cansado Eu caí, joguei do lado e passei Não foi isso O Léo não tava do lado da gente Vem, vem Não, mas não foi isso Vem, o que tem a ver? Quem perdeu? O Thiago bateu atrás de mim Meu irmão Vou falar o que aconteceu Invicto! Não, eu quero mais uma Mais uma? Mais uma? Fórmula 1, não Hoje é o seguinte Eu perdi Hoje? Hoje eu perdi, certo? Eu te dou uma revanche Sabe o que aconteceu? Nessa primeira rampa aqui Eu rompei alto O banco saiu O banco caiu O Renan te provo O banco não caiu ou não caiu, Renan? Eu tava atrás de você, caralho Ela falou que você me ultrapassou Eu parei pra arrumar o banco No segundo Foi, foi logo na entrada do segundo Caiu, caiu ou não caiu Se não tivesse escrito, você não tinha me pegado O banco tava lá no meio Nego, eu tava segurando Que você não tava conseguindo saltar Caralho, ia quase devagar Nossa, desumilde Desumilde do dentão Por que que não foi manutenção, né? É, então Faz foda, né, mano? Não, mas vou falar Eu já tinha falado na câmera Minha mão já não aguentava Não aguentava, eu falei pra você Duas voltas de tempo Mas eu falei o seguinte Eu vou treinar Demorou Eu vou treinar Não, mas ganhei, mano Eu mereço esse título Eu acho assim Você sabe que apapalhou o Léo? Eu acho assim Eu já fui do seu, viado Eu vou pegar o Léo de jeito Deixa ele O Léo sabia que era um racho importante pra mim Mano Então o Léo já gastou minha energia na primeira Eu te ajudei, eu te ajudei Você não bateu atrás de mim? Enquanto você tava lá arrumando seu quadriciclo Eu tava assim, ó Juleira, tá conseguindo mexer os dedos? Não, não dá, mano Não dá, viado Chegou ali Eu parei também Você foi chatão, Léo Bem chatão no vídeo Eu atrapalhei o Thiago Nem vi você na pista Você tava pra trás de mim Eu tô desde... Tá, levanta aí a mão Posso falar? Levanta aí a mão Tô desde que eu cheguei no sítio Falei, eu quero um racho com o Thiago na pista Eu, mano, treinei a manhã inteira Cheguei aqui Você atrapalhou a primeira volta Não, não, a primeira volta A primeira volta já atrapalhou Eu já gastei energia Então... Não, eu já gastei energia Não, eu nunca ganhei A segunda não vai ter Léo pra atrapalhar Demorou? Você não vai ter a sombra do Léo pra se esconder Mas na moral Não foi culpa minha Não quis atrapalhar Eu quis correr Meu quadro se quebrou Eu sei, o senhor quebrou E você atrapalhou a corrida Ele ganhou É boba, onde faz o ciclo? Ah, é? Não, é de verdade, mano Meu quadro se quebrou na terceira volta Era só pra ter duas Mas Thiago, ó Se eu for o toque Tem que saber aplaudir Uma vez nos outros É, eu também tenho que ganhar De vez em quando, caralho É, foi bom, ó De verdade Foi bom Viado, tava pra passar por cima de você, viado Vamos ver então Eu segurei pra não passar de treino Mas você vai precisar de muito treino, viu? Deixa eu desumir Galera, ele tá me humilhando aqui Man, deixa eu terminar o vídeo Mas demorou O Thiago dominou demais Tô sujo Hoje eu perdi Que nem foi Ô Renan, chega aqui, Renan Ele coloca aí não Com os outros, não Mano Eu nunca caí, o primeiro dono Renan, não tenho experiência na motocross Já tentei andar de moto Não consegui Quadriciclo achei mais difícil Quadriciclo achei mais difícil Mas eu tenho que treinar Não, eu tenho que treinar, mano Se eu treinar Tudo treino leva a perfeição, né? Se eu treinar, eu pego o Thiago? Pega, mano Você tá com a máquina top aqui, mano Só falta o piloto Não, você já tá indo bem Só que o bagulho caiu o banco As curvas, né? As curvas, acho que o Thiago tá ganhando um pouquinho mais de tempo, né? Ô, ele tá grudando nas curvas, mano É Na reta eu abro, mas nas curvas é bem Acho que é um pouquinho de técnica Treino, sabe? O quadro dele é um pouco mais fácil, né? Eu não sei andar de quadriciclo Só de moto Mas eu acho que posicionamento é tudo, sabe? Posicionamento quadriciclo Acho que ele manda muito, né? Você vai fazer um curso quadriciclo Comprei faz uma semana, galera Uma semana que eu comprei É, eu ando de moto Mas não ando de moto quadriciclo É, o Thiago já tem um quadro dele faz quase um ano É, ele comprou o primeiro, né? Faz uma semana que eu comprei E aí, assim, dele Ih, ó, corta os olhos, sai fora Aí, mano, cara, bora Tô feliz e triste Porque eu, nossa, perdi, velho Como que vai ser a Thuby agora? Não, normal, pai Na segunda você vai ver A revanche, a segunda É, não, daí Aguarde a revanche daqui um meizinho Quando vai vir de novo Aí, mano, ó Vou massacrar o Thiagão, demorou? Agora eu tô com medo, hein, mano Mas enquanto você treina Eu vou treinar também Fechou Constantemente estamos evoluindo Fechou Eu vou vir, você vai vir junto agora Sabe o que a gente tem que fazer? Rampar junto e não tocar na mão do outro, assim, ó Tá, já, vou deixar o vídeo aqui Se você gostou, deixa o like Tamo junto, velho, nós, hein? Uh, uh Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto